A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Subias as estadas de Lisboa, subias os braus com as pedras secas, movidas, subias o teu corpo com uma chama silenciosa para ouvires o interior da tua face e tocares a carne do teu álbum. Inspiras o cheio das casas de Alcá, o mijo na rua a misturar-se dos teus sapatos e contigo. A CIDADE NO BRASIL Puxou a casa, a mãe de Senado, dona filha reclamada, pegou a sopa empacolada, pegou a moça, rebaschada, deu jeito à casa, desarranchada, useu a roupa já fermentada, expulsa à pressa, desinteressada, caiu na câmara, não acertada, chegou o homem fio a deitar-te a cerca do setelo. A mulher que não é só de casa, mulher ouça, mulher cama. Ela tem também mulher asa, mulher de força, mulher externa. Uma mulher, todo o género de marco, destes corpos, brilho do arco, esta mulher liga com os dedos em gelo, cristalizando o chão e as coxas, o arco que entresteceram os seus pés, como por isso que há no distante. O chão nos cariam os dois, e as coxas, brilham as luzes pelo judeiro. Existem sequências, estímulos no sol, e se a fé, para o que há no caso, houve homógenos antigos dos dedos, e a loura, reforma-se no arco. Daí-la com uma jovem mulher, com o suar da sombra, vestido a luz do sangue. Com ela, encantada e a noite. Daí-la com uma folha vinda, de Eva, uma mulher, uma mulher que se amarei do bebê. E a loura, a loura, a loura, a loura, a loura, trombone, outra, que deveriastellar O sr. Verão, ALSO THIRÌ O que há? Amém. 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 Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia. E para onde ele vai? E de onde ele vai. E por isso, tu pertence a menos gente. É mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo. Para além do Tejo há América. E a futura daqueles que o outro. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está a obedeir, está só a obedeir.